Saiu agora! Ronaldo monitora jogador do Fenerbahçe para o cabuloso. Fala torcedor do Cruzeiro. Se inscreva no canal para ficar por dentro de tudo o que acontece no Rei de Copas. A diretoria do Cruzeiro está monitorando atentamente a situação do meio-campista William Aral, atualmente no Fenerbahçe, da Turquia. Segundo fontes próximas ao clube, a Raposa demonstra interesse em contar com o jogador e busca a possibilidade de um empréstimo para reforçar o elenco e fortalecer suas pretensões na temporada. O William Aral, de 31 anos, ganhou notoriedade no futebol brasileiro durante sua passagem pelo Flamengo, onde conquistou diversos títulos e se destacou como um dos pilares do meio de campo rubro-negro. Em 2021, o jogador decidiu dar um novo rumo à sua carreira e aceitou o desafio de atuar na Europa, mais precisamente no Fenerbahçe, um dos clubes tradicionais do futebol turco. Entretanto, apesar de seu talento e experiência, a adaptação completa ao futebol europeu tem sido um processo desafiador para o atleta. Recentemente, surgiram relatos sobre a possibilidade de o Fenerbahçe considerar emprestar o jogador para um clube interessado em seu retorno ao Brasil, o que chamou a atenção da diretoria do Cruzeiro. A busca por reforços de qualidade é uma das principais prioridades do Cruzeiro, que almeja se manter na elite do futebol brasileiro e, consequentemente, brigar por títulos. A contratação de Willian Aral, com sua experiência internacional e habilidades no meio-campo, seria um importante passo para fortalecer a equipe mineira e buscar seus objetivos na temporada. No entanto, ainda não há informações concretas sobre o desenrolar das negociações ou se o Fenerbahçe estaria disposto a ceder o jogador em um empréstimo. As questões financeiras e as condições contratuais serão determinantes nessa possível transação. O Cruzeiro, por sua vez, aguarda com cautela e mantém contato com representantes do jogador e do clube turco para avaliar as possibilidades. A torcida cruzeirense, ansiosa por ver a equipe retornando aos tempos de glória, acompanha com entusiasmo a movimentação nos bastidores e aguarda ansiosamente por uma definição sobre a possível chegada do meio-campista ao clube. Com o interesse declarado pela diretoria Celeste, resta aguardar os desdobramentos e torcer para que as negociações sejam bem-sucedidas, possibilitando o reencontro de William Aral com o futebol brasileiro, desta vez defendendo as cores do Cruzeiro. E aí, torcedor! Gosta do nome de William Aral para defender as cores da raposa? Deixe sua opinião nos comentários. Se inscreva no canal, pois a qualquer momento te atualizo com mais novidades sobre o Cruzeiro.